O canal 180 que você conhece. A Sertão TV completa 3 anos. Alô meus amigos, a Sertão TV está fazendo 3 anos. E eu não poderia deixar de passar aqui para dizer que eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa história. É da história de um veículo que leva tanta informação, cultura, arte, entretenimento para tanta gente do Sertão Central, do Ceará e do Nordeste. E parabéns para todos que fazem a Sertão TV. E parabéns para a Sertão TV.